Vou enfrentar o Hireven, não sei nem que time é esse. Açaí de Fasley, não conheço nenhum desses jogadores. Não sei se devem ser genéricos, não é? Provavelmente. Bom, vou jogar no Santiago Bernabéu. Então a obrigação é ganhar. Vamos lá. Rei da Champions aí, pessoal. Real Madrid. Tal de Hireven. Deve ser genérico. Golaço na gaveta no primeiro chute. Você é maluco. 6 minutos e 59 minutos, um golaço. A gaveta. Mais um gol pelo Real Madrid. Quem é que estava com a bola? Oscar, mó faminha também. Nem toco esse cara. Aí sobrou a bola pra mim. Tomei do zagueiro. Abri espaço. Encontrei e chutei na gaveta. Colocado. Dolaço. 1 a 0. Primeiro 0 do placar. E eu nem esquentei a minha garganta ainda. Legal, já abri o placar cedo, mas precisa fazer muito mais. Oscar. Ó o Oscar, é. Quase fiz gol de rebote do Oscar de novo. Do Oscar aí. Quase. Eu peguei errado na bola. Aí bateu um zagueiro. Mas se eu coloco a bola de novo, eu faço outro golaço. Nossa, do dribando todo mundo. Se é genérico ou não é, o que importa é ganhar, né? Nossa, tomou o gol dos caras, velho. Tau de o Fazer. Que zaga horrível, hein? Moscou, ó. Sozinho. Ó. Ó. Coentrão na marcação, né? Coentrão horripilante. Fábio Coentrão, cê é maluco. Horripilante esse cara. Tá marcado não. Empatando com o tal do Harry, hein? Se o Real Madrid perder, será a segunda derrota nessa temporada aqui. A outra eu perdi. Não perdi, não. Empatei só. Ah, não. Perdi sim, perdi do Chelsea, se não me engano. Mas aí depois eu classifiquei e venci. Mas é derrota, né? Se eu ficar atrás do placar é derrota. Ó. Nossa, Oscar, tá jogando nada hoje, hein? Bolão. Foi de volta. Gol. Alvarez voltou a jogar bem. Que vilagre esse. Bolaço do Alvarez. 2x1. Vamos lá, então. E aí, mano. É o Madrid. E eles estão ganhando por um gol. Tá gosto de ver a categoria. Olha o gol. Hum. Que zago horrível. Que defesaça do goleiro. Você é maluco. O cara deu uma de casta e agora fechou o gol, mano. Que zago horrível. Se pegar o contra-ataque aqui, acho que eu consigo fazer o gol, hein? Olha aí que paga a chance de contra-ataque. Pegou ainda. 2x1, por enquanto. Vamos lá. Segundo tempo, hein? É, jogou um futebol pro gasto aqui. Também concordo com o Mauro Bet. Dá pra jogar bem melhor, né? Jogando em casa. É que esse Oscar aí é muito fominho, na minha opinião. Mal toca a bola esse cara. Nossa, que defesa do goleiro. Que defesa. Olha, tabelinha minha com o Alvarez. Ó, que defesa. Quase peguei a bola. Quase tomou um peru, goleiro, mano. E olha que é raro o goleiro tomar peru nesse jogo, hein? Mas acontece. Ela quase tomou um peruzão. Que bolão que eu dei pro cara. E não tem pedido, não. Não, não, não. Não tem impedimento, não. Puta que defesa. Foi, acho que foi o peru, não tinha. Deixa eu ver. Parece que pegou na mão do cara. Foi muito estranho. Deixa eu dar uma olhada. Foi muito rápido o lance. Nada. Bateu na cabeça do cara. Ia ser no ângulo. Ia ser um golaço. O cara tirou meu golaço. Que golaço. Toma esse, então. De voleio. Nossa, que golaço, mano. Tirou meu outro golaço, mas tomou um mais lindo ainda. Cê é maluco. Que golaço, velho. Olha. De prima. De voleio, ó. Ó. Que golaço, mano. Esse vou até salvar. Que golaço foi esse. Vou até tirar a propaganda aqui do peço. Ó. Que chutaço na gaveta. Vou até mudar a câmera aqui. Ó. Nossa, golaço, hein. Acho um dos mais bonitos que eu já fiz na carreira. Deixa eu pegar da câmera de cima aqui, ó. De trás, pra ver. Olha, que golaço, mano. Ó. Que golaço. Que pintura. Ó. Eu pedindo a bola. Peguei de primeira, de esquerda, na gaveta. Golaço, mano. Isso é pra ver e rever 200 milhões de vezes aqui, pessoal. Por todos os ângulos. Que golaço foi esse. Vou colocar de novo essa câmera aqui, ó. Ó. A bola vindo, ó. Ó. Acertando na veia, como dizem, né, mano. Ó. Golaço. Vou salvar, com certeza. Um gol desse tem que salvar. Um dos gols mais bonitos que eu já fiz até hoje aqui, hein. Golaço. Golaço. Os do gajo eu posso sobrescrever, né, porque já estão salvos. Golaço, hein. Um dos mais bonitos. Uma pintura. Golaço. Desacreditei no golaço que eu fiz. E olha que eu ia fazer um mais bonito ainda, hein. Que eu peguei do fundo, do... Fora da área e chutei na gaveta. Um zagueiro que tirou com a cabeça. Bom, mais dois gols pro Real Madrid meu, hein. Três a um pro Real Madrid. Uh, que defesa, velho. Toca a bola, cidadão. Será que eu consigo fazer outro gol lá? Se eu vou ler, eu acho difícil, mas... Não, foi de cabeça. Uh. Quase faço outro gol de cabeça. Bom, dois já foram meus, né. Tem espaço, pessoal. Eu chuto. Nossa, que chute horrível, velho. Quase peguei. Se eu não me engano, acho que na carreira inteira eu fiz dois gols de vôleio. Esse e o... E um outro. Bem no começo. Foi pelo Chelsea, hein, velho. Não lembro direito. Esse foi um bom... Bonito gol também, mas não foi tão bonito quanto esse. Esse foi bem mais bonito. Que eu peguei com... Na veia, né, como dizem. Nossa, velho. Que goleiro mentiroso. Como que esse goleiro pegou essa bola, velho? Mandei por cima dele. Olha só que bela escapada no contra-ataque. Vai, 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 vai que pode. Mais um. Hatch trick. Fez aquela defesa, goleiro. Toma S, então. Mais um. Hatch trick pelo Real Madrid. Ó. Ó, o Alvarez e eu nos damos muito bem aqui no jogo. Ó. Batemos a guerra e entrou. 4 a 1, hein. Real tomou um susto, mas acordou no segundo tempo. Muita troca de passe é até um belíssimo gol. Esse terceiro gol foi feito um gol. É nada, Silvio Luiz. O segundo, meu, foi muito mais bonito do que esse. Com a pintura de vôlei. Final da partida. Que golaço foi esse, meu? Desacreditei. Falta 8 de novo. 3 gols. Deixa eu ver quantos gols eu já tenho na minha carreira. Real 4 a 1. Porto 4 a 3 no Copenhagen. Ó. Real Madrid com 6 pontos. Porto com 3. Hirei vem 3 e Copenhagen 0. Deixa eu dar uma olhada aqui, hein. Vou enfrentar agora o... Deportivo, né. Beleza. Deixa eu ver quantos gols eu tô na carreira já. Informações pessoais. Meus dados. Eu estou com 451 gols, pessoal. Em 567 jogos. E 51 assistências. Uma marca impressionante, né. Vamos lá. Tô falando que no mínimo eu consigo 600 gols até encerrar a carreira aqui. 451. Logo, logo já chegou nesse 600. Vamos ver, né. Beleza. Vou enfrentar agora o Deportivo. Vou falar 2, 3, 2, 3... Vamos lá. 5, 2, 3... O que é isso?